A Vila dos Smurfs sempre foi cheia de meninos. É triste demais. E a Smurfette sempre foi a única garota do pedaço. Ai, salto alto! Mas este ano, tudo o que você sabia sobre os Smurfs está prestes a mudar. O quê? Sou a Smurf Magnolia. Acabei de me apresentar. Agora é a sua vez. Os Smurfs e a Vila Perdida. Você vem comigo. Caramba, essas garotas Smurfs são feras. Caramba, essa garotas Smurfs e a Vila Perdida.